Bom dia galera, bom dia, hoje é segunda-feira aqui no Japão, Toyama Shi, você tá falando com o Ademir, eu tô mostrando um pouquinho pra vocês aqui num parque, o molecada tá treinando futebol, quem falou que aqui no Japão tem futebol? O japonesaro tá aprendendo a jogar bola aí né, tá sofrendo um pouco, mas tô assistindo aqui, sou meio criançado né, sou meio ainda travado, estamos aqui na cidade de Toyama, um calor aqui, agora é verão aqui no Japão e hoje é nossa folga, a gente folgou ontem, só que ontem como a gente trabalhou a noite toda, a gente dormiu, a gente tirou pra dormir, Aí hoje a gente aproveitando, a gente tá dando uma passeada, uma andada né, pra conhecer um pouco mais a cidade, e a gente encontrou grandes parques aqui, esse parque aqui, a gente tá, e tem mais um parque, a gente acabou de sair, que é um parque que tem um campo de beisebol, Então esse parque, ó, bem tranquilo, as bicicletas ali, Agora tá 28 graus aqui, nesse momento, agora é 10 e 10 da manhã, E essa é a nossa folga de número 2, a gente trabalhou um dia e folgou um, agora a gente trabalhou completo as 4 noites, e folgamos, e folgamos hoje, é ontem hoje, amanhã, de manhã a gente volta a trabalhar, A gente vai trabalhar, a gente vai trabalhar de dia, mais 4 dias pra folgar depois, folgar 2 dias e trabalhar a noite, Tempo hoje, amanhã, ajudou a gente né, amanheceu limpo, Ó o japonês, ó, ó o japonês querendo fazer gol, Aí o japonês vai fazer o cruzamento, Aí o japonês, aí, fez o cruzamento, aí, agora o goleiro pegou, O goleiro acabou de tomar um frango aqui, Foi isso aí, se eu dei errado na bola, Vamos ver agora, se o japonês marca o gol aí, pra vocês verem o japonês fazendo gol, Ó o gol, ó o gol, ih, chocou fora, Olha ele, vem buscar a bola, não tem gandula aqui, Tem até bandeirinha, mas não tem gandula, Um abraço pra vocês aí, que tão assistindo o vídeo, A gente tá com a rotina um pouco puxada agora no começo né, Que a gente tá se habituando ainda ao trabalho, ao horário né, Então, a gente acaba postando pouco vídeo, Agora no começo, mas depois, na hora que a gente estiver mais habituado, A gente estiver mais, né, conhecendo melhor a cidade, A gente posta mais vídeo, pra vocês conhecerem a realidade aqui do Japão, Tá tendo, tá tendo um futebol dos maiores lá, Lá embaixo, tá tendo um futebol dos maiores, Ó, o juiz encerrou a partida aqui no Japão, Time de colete preto, Time azul, Encerrada a partida nesse momento, Olha lá o bandeirinha correndo ao centro do campo, Vamos ver os jogadores estão meio, Estão se reunindo no centro do gramado, A grama aqui, olha a graminha gente, Olha a grama que bonita, Parece que dá vontade de deitar nessa grama e tirar uma sonexa, Então, um pouco fofinha, As placas ali explicando o mapa do parque, Um parque muito bonito, E eu vou parando por aqui, Em breve, então, postarei mais vídeos pra vocês aí, Que estão ligadinhos com a gente, Um abração, Ademir Intoyama, Fui!